Amantes do pedal, estamos aqui em mais um vídeo, estamos gravando aqui dentro do ônibus Passando aqui para estarmos divulgando o projeto Vitória da Conquista Uruguai de Bike Ressaltando que nós iremos como fomos ano passado para o Brasília E esse ano nós estaremos indo ali para o Uruguai com a barra circular convencional sem marcha Nós estamos pretendendo fazer todo esse percurso dentro de 36 dias Estourada a média do projeto e a logística que eu fiz é para 33 dias Mas nem sempre bate certo o projeto a escrita, então vamos botar 36 a 40 dias Eu peço a todos vocês que estão aí nos seguindo no canal Que vocês nos acompanhem, você que nos inscreveu no canal se inscreva Que nós vamos estar divulgando a nossa viagem em tempo real Estou no canal colocando os vídeos todos os dias dos acontecimentos do pedal dia a dia Até chegarmos no Uruguai, será uma aventura tremenda e você não pode ficar fora Que nos acompanhe, nos incentive, nos apoie E nós estaremos também, futuramente, passando para vocês aí A chave do PIX Para que vocês possam também Estar nos ajudando aí, qualquer que seja a plantia Para que nós possamos realizar esse projeto Valeu Então é isso, o Pedalfonte Conquista é o que liga Alencar na estrada Projeto Vitória da Conquista Uruguai 3500 de Bain Valeu, um abraço, tamo junto é nóis